É, quem falou muito mal foi o Gueré, o Gueré foi o mais escroto, porque ele acabou de entrar, né, o Gueré. Ele entrou de um jeito estranho, que ele tirou o roteirista lá. O Paim, o Paim, ele deu uma rasteira no Paim. Deu uma rasteira no Paim, o Paim tá vendendo trufa aqui no Belém. Tô sabendo, o Belém, tô sabendo. E o... Trufa de cannabis, tô sabendo. E o Gueré, muito escroto, eu achei estranho, falando mal, eu pensando, vou interromper, mas eu falei, pô, o programa é com o Gueré, já não tem ninguém vendo, não vai dar corte. Então eu vou deixar ele falar, pelo menos esse do Paim, pra compensar a vinda dele. É que sabe o que aconteceu? Ele entrou rápido, o Gueré. Como é que o Gueré foi para o Gueré? É esquerdista, hein? Canhotinho, vocês deixaram o canhoto. O Delari pode explicar. É, ele trabalhava comigo no CQC e na época tava precisando já de... Ah, e tem cota pra esquerdista, né? Tem, tem. Quantos que é o limite? Tem a cota, tem a cota de... Mas sabe qual é o problema? Um pro programa. Ele entrou, ele entrou e logo ele começou a fazer a bancada já. Então o cara já era... Entrou com segundas em tecido. Ele entrou tentando tirar o Superman, pra pegar o tapete. Ele porque não conseguiu, agora ele tá tentando o Alba e o Morgado. Tá tentando ali, ó. No dia que ele veio aqui, eu saí aqui, tava indo embora, ele tava no corredor treinando umas imitações. Falei, o que você tá fazendo aí? Ele tá me dando no lugar. Não, é pra um trabalho aí que eu preciso. É um frila, né? É, ele tá querendo tomar seu lugar, viu, Alba? Tá engordando. Ele tá ali, ele tá ali. Tá engordando pra ficar no parque. Ele era gordo, lembra? Gordaço. Ele era gordaço. O Guere fez Mariátrica também. Era gordaço. Mas agora ele tá ficando bom, ele tá ficando forte. Tá treinando. Você não gosta do Guere, né? Não. Não precisa ter medo de falar. Não, eu não tenho medo não. Eu não receio. Ele sabe que eu não gosto dele. Eu acho que se for ver, deve ter umas três, quatro pessoas que gostam dele. Um dia eu vou pegar ele na porrada. Sacanagem. Eu vou arrebentar o Guere. É mesmo? Juro por Deus. É mesmo? Eu odeio isso, cara. Sim, odeio. Mas a gente resolve. A gente resolve. Mas tem que ser no térreo, na frente da Dirce. É bem clara a inveja que ele tem no Superman, o Guere. Tem, né? Porque ele chegou, já tava fora de forma. Ele entrou na academia depois do Superman. É verdade. Ele entrou na academia depois que ele conheceu o Superman. E nem no mais um podcast. Eu achei que ele ia entrar no podcast de vocês. Ele ia estar lá fixo. Ele nunca tentou também cavar lá de entrar? Quando eu tava mal de saúde, ele fica ali. Tô falando, ele tá de perseguição com o Alba também. Ele fica ali, esgueirando. Aí ele manda mensagem pra mim, Alba. Melhor fazer personagem hoje, né? Falei, não, porra. Travou dois personagens do Alba. É, falei, porra. Fazer aí. Pô, mas é uma pena. Tá rolando umas sketch lá, às vezes? Não, cara, é coisa antiga de imitação, essas porra. Não, porque ficou muito hard news, né? Agora, é muito factual. E pra você produzir um negócio... Por exemplo, hoje aconteceu alguma coisa. Pra gente produzir um negócio hoje, pra daqui a dois a gente já ficar velho. A parodinha daquele debate ia ser maravilhoso. Sim. Com certeza, se tivesse o Pânico TV, ia ter que enrolar isso. Sim, sim, sim. A gente tava até falando nisso. Eu sei com quem eu tava comentando. Acho que o Eberley tava falando. O Eberley e o Igor, ele queria debate. Mas, pra fazer... Não tem nem gente pra fazer. É, a velocidade da informação. Pra gente fazer aquele debate, a gente teria que fazer na segunda de manhã e... Sei lá, meu. Tem que ter uma estrutura muito violenta e um roteiro pra fazer o negócio no hype. É difícil. Bem tenso. É, nem tem imitador também. Só tem ele... O Morgado é pouco. Não tem como dividir. Pô, mas os caras imitam todo mundo. Eu sei, mas... Assim, pensa na caracterização. É duas horas pra fazer uma maquiagem. É. Quantas imitações você tem? Ah, nunca contei. Mas, assim, a gente podia fazer uma... As que estão vivas, empregadas. É, de vivas é pouca. Inclusive, rolou a fritada. Não sei se vocês viram a fritada do... Negudi? De imitações lá dos políticos, das eleições. O Diogo fez. Ah, Marinho. Já foi os personagens. O Marinho foi de Ciro. Ah, é? O Porpetone de Bolsonaro. Eu não vi. O... Quem que foi? O Gui Santana que foi de Lula. Tem que tá lá. Tá lá no YouTube. Tá bem legal. Quem que foi de Bolsonaro? O Porpetone. Bom. Bem ruim a imitação dele do Bolsonaro. Não é boa, não. O Porpetone... Assim, eu não tenho nada contra o Porpetone. E ela vai falar... Ah, não... Já foi do... Só antes de você falar mal. Ele já trabalhou no Pânico? Não. Então pode falar. Mas o Matheus Ceará destruiu... Pegou mal do Pânico. Eu sempre lembro. Mas ele pegou mal. Eu sei. Ligou pro cara. Eu sei. Não, não vou falar. Agora fala. Começou a falar. Não, fala. Porque uma vez o Matheus Ceará falou pra mim. Ele falou que o Porpetone é o melhor imitador dele... Zoando ao vivo. Dele mesmo. Que sempre tem a voz dele a imitação. Aí eu, pô... Na época, eu chorei de rir. E toda vez que eu vejo o Porpetone, eu lembro do Matheus Ceará falando isso. Mas eu gosto do Porpetone. Eu vejo. Eu gosto. Tem umas imitações muito boas. Tem, claro que tem. A do Bolsonaro não é mais... Eu acho que tem gente que faz o Bolsonaro foda. Tipo, o Morgado é impressionante. O Neto é bom dele. O Neto é bom. Tem várias, pô. Tem sim. Porpetone é muito bom. Mas o Matheus Ceará é um canalha. É, esse é muito. Mas não fala mal do cara que vai estar na minha série, hein. Eu defendo o Matheus Ceará. Não, nosso parça, pelo amor de Deus. Não, o Matheus Ceará... Cadê o churrasco? As carnes? Até hoje tá potendo as carnes lá, filho da puta. Esse maluco é podre, né? Você falando do seu problema de saúde. Ele tem que ir no médico também, que ele é podre. Ele ficou zoado, né? Uma época. Não, não. Ele estraga os banheiros. Ele caga nos banheiros. Ele é muito podre, esse maluco. O Matheus Ceará é podríssimo. Eu tô ligado. Já deve ter estragado os estúdios de você. Ele veio aqui, porque ele veio... Tem que encerrar o programa. Ele destrói o... Ele é muito podre. Ele é muito podre. Tem fricô. Ele até usa um frasco no fricô pra Matheus Ceará. O segundo lado do banheiro é aquele... O fricô não é nem o... Eu fiquei sabendo que o Matheus Ceará é o imetro do fricô. Pra saber se tá aprovado, tem que ter o Matheus Ceará. É um pedaço, né? O Matheus é zoado. Tem que ir no médico dar uma olhada. É verdade. O fricô, vocês estão com o fricô aqui? Estão, estão, mas não. Dá o contato aí. Perdemos o fricô. Perdemos o pan-pão. Mas a gente tem um monte de coisa ali pra gente jogar no banheiro. Os banheiros tem o fricô, que eu gosto muito do produto. Eu continuo comprando. É bom pra caralho o fricô. Muito bom. É que eles não têm nem o que falar. O cara ficaram desde o primeiro programa, né? Quando tudo isso era mato. Eu acho que deu... Já deu, né? 300 programas. Eu já deveria ter parado também, né? A fricô foi meio indireta. A fricô tá parando. Acho que era hora de ter saído junto. Mas aí tem... Você tem filha. Você caiu na pressão da família. Não, não. A minha filha tá muito bem resolvida. O pai dela voltando piada. Por mim é isso aqui. Muita gente pra fazer. Você vê quantas pessoas tem pra... Precisa de tudo isso pra ligar uma câmera. Muita câmera, né? Eu me questiono. Quatro câmeras. Porque se não estão me enrolando, Eric. Porque eu sou bonzinho, né? Ah, precisa de fulano pra fazer tal função. Falei, traz, porra. Se é pro bem do programa, vamos trazer. Eu gasto e tal. Aí eu fico pensando, não precisa. O Alex tá aqui há duas horas parado. O cachorro. Mas ele tem um belo sorriso. Você acha o Alex bonito? Não, ele tem um belo sorriso. Olha lá, olha lá. A derrapada. Olha só. O Alex é... Vou dar um ervique pra ele. O Alex é um dos donos. Ah, ervique, a gente precisa conversar. Te amou, ervique. O Andrade vai fazer um especial com o Andrade aqui só. Ele tá muito parecido. O Andrade tem história, viu? Quem que é o Andrade? É o nosso garoto propaganda da Ervique. Esse cara tem história. O nosso garoto propaganda que trouxe o Ervique aqui pra gente foi o Marrom, né? O Marcelo Marrom. Tô sabendo. Tô sabendo. O Marcelo Marrom. Tô sabendo. Devia cobrar a comissão disso aí. Mas tudo bem. Deixa pra lá. Ah, que foi você que fez tudo o Corre. Deixa pra lá. Deixa pra lá. O Marrom é o cara que merece ser... É? Porque ele vem com aquela conversa fiada de que é pastor, não sei o quê. Não, Marrom é gente boa. Não, não é. Não, né? Não é gente boa assim, não. É. Eu não confio. Ele é um confuso. É um cara confuso. O Marrom pra virar deputado na próxima... Dois segundos. Vai tá lá, candidato. É isso que ele quer no fundo. Tocando, fazendo o jingle. É, eu não confio. Não, eu não. O Marrom roubou o seu patrocinador. Não, não, não. Conta a história do dia que o Marrom roubou o seu patrocinador. Não, eu levei um produto pra ele, funcionou, deu certo. Mas todo convidado a gente dá pro produto? Não, mas aí ele conversou comigo e eu falei, não, vou te passar o caminho das pedras. Aí ele passou. Aí eu passei os contatos lá. E não ganhou... E eu acabei perdendo o patrocínio. Mentira. Você fez igual eu fiz com o iFood e o Rafinha Basso. Foi quase isso, foi quase isso. Caralho, a gente é bonzinho, tem que parar, não pode ajudar. É isso, não pode. É isso, mas a gente vai descobrindo nas pernadas da vida, né, Di? Vai, vai aprender. Vai tomando, vai errando, vai se fudendo, vai aprender. Só bolada nas costas. As boladas nas costas a gente aprende. A boi velha trairagem, né?